E depois desse dia, tudo mudaria pra sempre. Uma banda que até então era pouco conhecida, causava uma revolução sem precedentes ao lançar uma música que se tornaria o hino de uma geração. Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, continuaria entre as canções mais ouvidas mesmo após três décadas do seu lançamento, e seria considerada por muitos a melhor música de todos os tempos. Hoje vamos revelar a incrível história por trás desse hit e entender o verdadeiro significado por trás da letra. Eu sou o Guilherme, e você está no canal Decifra Hits. A banda Nirvana foi um fenômeno curto, porém muito intenso. Formada em 87 por Kurt Cobain como vocalista e guitarrista, e Chris Novoselic como baixista. Já o baterista Dave Grohl, que hoje é vocalista da banda Foo Fighters, ingressou no Nirvana em 1990. Com apenas três álbuns lançados, eles venderam mais de 70 milhões de cópias ao redor do mundo e mudaram pra sempre a história da música. Infelizmente, tão rápido quanto foi a sua ascensão, foi o fim da banda. Kurt Cobain não havia conseguido lidar com toda a fama repentina e os impactos que isso trouxe em sua vida. Aliás, Nirvana era uma banda de rock alternativo, caracterizada pelo desprezo ao mainstream. Ou seja, eles repudiavam as músicas que se tornavam populares demais e que inundavam as rádios, quase sempre vazias de significado e meramente comerciais. E foi justamente isso que, acidentalmente, a música Smells Like Teen Spirit acabou se tornando aos olhos de Kurt Cobain, o que o deixou muito frustrado. Na verdade, tudo nessa música saiu bem diferente do que Kurt esperava, a começar pelo título. A princípio, ela iria se chamar Anthem, hino em inglês. Mas esse já era o nome de uma música da banda de punk rock Bikini Kill, cuja vocalista era Kathleen Hannah, amiga de Kurt Cobain. Porém, foi justamente Kathleen quem, acidentalmente, deu o atual título dessa música pro Nirvana. Já aqui, após uma tarde de muita bebida e discussões filosóficas sobre anarquia e feminismo, Kathleen pichou várias frases aleatórias na parede da sala de Kurt Cobain enquanto ele dormia no seu quarto. No dia seguinte, Kurt viu a zona que sua amiga fez na sua sala e encontrou na parede uma frase que ficou na sua cabeça. Kurt tem cheiro de espírito adolescente. A frase que fascinou tanto Kurt era, na verdade, uma zoação da sua amiga Kathleen. Ela estava apenas dizendo que Kurt tinha o mesmo cheiro da namorada dele, Toby Vail, que usava um desodorante feminino chamado Teen Spirit. Mas Kurt não sabia disso e achou que a frase era um resultado das conversas filosóficas que haviam tido naquele dia e que poderia representar uma mentalidade de revolução e conscientização da geração mais jovem. E por isso deixou esse título na música. Smells Like Teen Spirit foi lançada em setembro de 91, no segundo álbum da banda, o Nevermind. E já que o álbum anterior, Bleach, não havia feito tanto sucesso, a banda não imaginava que o novo álbum causaria tamanho impacto. Apesar de Kurt se achar um músico regular e que só queria fazer músicas underground para pagar suas contas, a verdade é que ele era um gênio da música e não sabia. E o álbum Nevermind revelou isso para o mundo. Com faixas memoráveis como Polly, In Bloom, Litium e Come As You Are, o álbum trazia tudo que os jovens fãs de rock estavam precisando naquela época. O sucesso da obra foi tamanho que Nevermind tomou o primeiro lugar nas paradas da Billboard em 92, desbancando o icônico álbum Dangerous de Michael Jackson, que já estava há quatro semanas no topo. Mas apesar de tantas músicas incríveis, o maior impacto de Nevermind veio da música tema desse vídeo. Um dos pontos mais memoráveis da música é a sua marcante harmonia. Muito similar a riffs de guitarra de outros grandes clássicos do rock. Mas o que realmente inspirou Kurt Cobain ao fazer essa música foi o estilo da banda Pixies, uma de suas bandas favoritas. Quanto ao significado da letra, existem algumas divergências até mesmo entre os próprios integrantes da banda. Dave Grohl já declarou que acha difícil que a canção tenha algum sentido profundo, já que Kurt escreveu toda a letra em apenas cinco minutos. Grohl afirmou que Kurt só estava tentando encontrar rimas impactantes e aleatórias que se encaixassem com a melodia e ritmo da música. Inclusive, muitas rádios americanas evitavam tocá-la por um simples motivo. Ninguém conseguia entender o que Kurt estava cantando, até que o encarte do álbum com a letra foi lançado. E a partir daí, muitos começaram a identificar a música como um hino revolucionário dos jovens e adolescentes, o que é percebido logo nas primeiras linhas. Chame seus amigos, é divertido perder e fingir. Embora Kurt também tenha declarado que a letra não possuía nenhum significado em algumas entrevistas, em outras ele se abria um pouco mais, dizendo que a música foi feita de afirmações contraditórias para brincar com a ideia de uma revolução. Além disso, ele já relatou o sentir nojo da apatia da sua geração, da sua própria apatia e da sua falta de coragem, e afirmou que a letra também diz muito sobre ele mesmo e seu grupo de amigos, que ainda se sentiam como verdadeiros adolescentes por não seguirem as regras do que a sociedade esperava deles como adultos. No pré-refrão, Kurt usa uma figura de linguagem chamada assonância, repetindo sons vogais para criar uma rima interna, já que a palavra hello soa muito parecida com how low. Além disso, ele cria um contraste entre olá, uma expressão amigável e positiva, e que baixo, ou ainda, que superficial, uma expressão negativa. O trecho pode revelar uma crítica à superficialidade das músicas mainstream, que muitas vezes apenas espalha a estupidez humana ao redor do mundo como uma doença contagiosa. Numa entrevista para a revista Rolling Stone, Cobain explicou essa famosa linha, dizendo, Isso é algo que eu dizia toda vez que chegava numa festa para quebrar o gelo. Muitas vezes, quando você está diante de várias pessoas numa sala, tudo fica chato e desconfortável. Então eu dizia, Bem, aqui estamos nós, nos entretenha, você nos convidou pra cá. Dessa forma, Kurt zomba da atitude de adolescentes que vão pro show se divertirem, e que muitas vezes não enxergam o artista como um ser humano, e sim como um boneco de entretenimento, o que pode trazer resultados catastróficos, como ocorreu com Kurt, e como explicamos no vídeo de rehab de Amy Winehouse. Até o rapper Jay-Z já usou essas linhas para expressar o mesmo sentimento. O final do refrão de Smells Like Teen Spirit traz um jogo de palavras aparentemente desconexas, mas que pode ser uma forma de exaltar grupos que na maioria das vezes se sentem deslocados da sociedade, assim como Kurt e seus amigos também se sentiam. Outra interpretação é que ele pode estar falando de clássicos coquetéis que levam estes mesmos nomes e que muita gente associa com o aumento da libido. Já no último verso da música, Kurt parece falar sobre aquilo que contribuiu para o seu fim. O trecho também pode ser interpretado como uma alusão à arte de fazer música, já que em sua carta de despedida, Kurt escreveu que não sentia mais felicidade em escutar ou criar músicas há muitos anos, e sentia muita culpa por isso. Kurt também sofria frequentes alterações de humor e diversos conflitos internos em sua mente. Esse jogo de contradições fica explícito durante toda a letra, e por mais que Kurt evitasse revelar, a música parecia sim uma forma de expor a confusão que havia na sua mente. Nessa linha, ele demonstra ter algo importante para falar sobre suas dificuldades, mas acaba preferindo guardar para si mesmo, o que pode ter sido uma péssima decisão. Kurt finaliza a música gritando. Estaria ele se referindo a si mesmo, aos jovens ou à sociedade? Bom, o fato é que Smells Lighting Spirit explodiu nos anos 90 de uma maneira tão absurda que colocou Kurt Cobain numa posição que ele nunca desejou estar, passando a ser visto por muitos como um gênio e porta-voz de uma geração. Kurt passou a declarar nas entrevistas que a letra não possuía nenhum significado especial, o que talvez seja verdade, ou apenas uma tentativa desesperada de reverter a imagem criada sobre ele pela mídia e pelo público. O Nirvana ajudou a popularizar o grunge, subgênero do rock alternativo, com tamanha intensidade que não fazia mais sentido chamar de alternativo, já que todo mundo ouvia. O sucesso repentino atraiu um público totalmente diferente do público-alvo inicial do Nirvana, e Kurt se sentia péssimo de ter que se apresentar para uma plateia com o tipo de gente que ele sempre repudiou, e que iam para o show apenas para ouvir a única música que eles conheciam, Smells Lighting Spirit. Ele chegava ao ponto de cantar a música de maneira errada propositalmente, e logo no início dos shows para ver se os pseudofãs iriam embora. Infelizmente, Kurt não conseguiu suportar aos seus demônios internos, somados aos efeitos destruidores da fama, droga e da indústria da música. Mesmo assim, o impacto que a banda teve no mundo da música é inegável, inspirando mais jovens a conhecer bandas do estilo, como Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam e diversas outras. E apesar de Smells Lighting Spirit ser sim uma excelente música, o fato é que os verdadeiros fãs de Nirvana sempre reconheceram que o talento de Kurt ia muito além de uma única canção, e honrarão para sempre o seu legado e sua memória. Se você assistiu o vídeo até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, além de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, agora você também pode contribuir diretamente com o Decifra Rites clicando no botão Valeu. Muito obrigado por ficar conosco até aqui, e até a próxima!